Deputada Maria Angélica Russo-Ministro Francisco Calboadi apresenta receitas sobre Financia Estado. E a debate a audiência pública com a OGE, Rio de Janeiro, Ressin Lima, entre membro deputado Cira, Comissão C, Codê, Ramuto Covice, Primeiro-Ministro, Ministro Coordenador Assunto Econômico, no Ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Calboadi Lai, com a equipa, deputada Maria Angélica Rangel, Russo Vice-Ministro, ato apresentamos receitas sobre o Ministro Coordenador Assunto Econômico, no Ministro do Turismo e no Ambiente, também, deputada Né, Ministro de Féria, veremos até uma receita para o Estado. Senhor Vice-Primiro-Ministro, o que é importante é o país, Né, com os assuntos econômicos, depois já me falo leitura, leitura, lei e orçamento, proposta de lei e orçamento no Parlamento Nacional, amemos, ralo leitura, vai, execução, orçamento, tinan e danian, e a Ministro, e a Mecae, no Amós, e a Ministro do Turismo e no Ambiente, e a Senhor Vice-Primiro-Ministro, Né, com os assuntos econômicos, quando a gente colhe a despesas, a gente tem que colhe a receitas. E o Ministro do Assunto Econômico, a gente tem que colhe a despesas, a probablemente apresenta que a minha execução atinja 50% ou 80%, mas depois do empreendedor, nós cobrei os assuntos, a gente tem que colhecer as receitas, porque você tem a compra de financiamento no Estado, então, no outro ano a Honestão é feira. A pergunta é vice-ministro clarifica, desde que eu não estou a fazer? O Ministro do Turismo, a Tiama, 1,5 milhão dentro do ano. A mim contribui 3 milhões e 500 dólares, 500 mil. Não é a receita, não é a taxa. Em geral, em 2009, a contribuição de 10% é a taxa, 15% é a atividade turística. Mas o governo agora nunca gasta 15%. Em 2009, a autoridade para o Ministro de Turismo e Finanças utiliza o Sandané para a promoção turística, para a atividade social, de esporte, mas ela usa. O Sandané Bacaixa, Estado, até nesse momento, contribuição desde 2009 e agora, a volta de 30 milhões de dólares. Estamos a Bacaixa Estado. Recorra a Fali Cata que a Tín Ancoto, o Parlamento Nacional aprova o OZE regularão resenhar o Ministro do Turismo e no Ambiente, o montante milhão salão resenhar ali, enquanto o Ministro do Coordenador do Asunto Econômico, o Parlamento Nacional aprova o montante milhão resenhar. E a Tín Ané, o governo propõe o OZE, o Ministro do Turismo e no Ambiente, o montante BESIC milhão salão resenhar, no Ministro do Coordenador do Asunto Econômico, o governo propõe milhão resenhar. Luziano Meral, Marituda Costa, ZMN.